Nós apreciamos e deliberamos hoje na Câmara Municipal de Goiânia o requerimento de nossa autoria com mais 21 assinaturas de 21 vereadores para decidir um uso obrigatório de máscara dentro do plenário e nas dependências da casa para vereadores, imprensas, assessores e visitantes e foi aprovado por 26 votos favoráveis contra um voto contrário da vereadora Gabriela Rodardi. Com isso nós estamos cumprindo o que determina a Organização Mundial de Saúde.